E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é da Saka 47 Piloto Neon no valor de R$ 200. Para participar do sorteio da Saka, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag FAQ e o sorteio de link do lado. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui novamente para abrirmos muitas caixas no CSGO.net e ver o que dá. Será que hoje a gente vai sair com uma faca, com uma luva, com uma skin cara, com uma Dragon Lore, com uma Medusa, com uma Fai de Serpent, Gangneer, sei lá, qualquer uma dessas está bom demais, né? Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bônus para fazer essa loucura e se você quiser depositar aqui no CSGO.net, eu tenho um presente para você. O link do site está aí na descrição e você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional do Salão que vai te dar 35% de bônus. Aí você clica aqui em adicionar fundos a conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoins. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em Vinha de 2 AP e seleciona o boleto ou método de depósito que você quiser, utiliza o cupom do Salão e coloca o valor que você quer depositar. Além de ganhar os 35% de bônus utilizando o cupom do Salão, você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de junho é de simplesmente uma baioneta gama Doppler, no valor de 3.500 reais. Para participar é só utilizar o cupom Salão quantas vezes você quiser e mandar print no formulário que está aí na descrição. Lembrando, o cupom Salão é ilimitado, então você consegue utilizar quantas vezes você quiser. Quanto mais vezes você utilizar, maior é a sua chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá então, rapaziada. 700 dólares e 700 bônus points. Primo, qual caixa com bônus points você quer que eu abra? Hum, dá para abrir luva. Posso abrir luva? Eu acho que a maioria tem luva. Deixa eu ver, o Flame tem luva. O Olof, não sei. Device, o Fallen, o Code e o Device tenho certeza que tem. Device, Code, Fallen. Todos tem luva na real. E aí, qual deles? Não, não foi. No Code Zero? Quantas? 1, 2, 3, 4, 5 ou 10? 5 caixas do Code Zero. Ele pode vir a Crimson Kimono. É uma luva bem interessante, toda vermelhona da hora. Ai, Code Zero, não me deu nada de bom. 50 doll. Bem bad, bem bad mesmo. Agora eu vou escolher, eu vou escolher o Fallen, mano. Porque eu sei que o Fallen nunca vai me desprecionar. E o Fallen pode vir duas luvas e duas facas. Ai, eu falei Zou. Nossa, eu falei Zou. Não, do céu. Eu vou, o Pneu Honor pelo menos, 26 dólares e 74. É, os Bonus Points não foram muito bons, não. 55 Bonus Points ainda. Dá pra gente abrir uma Operation. E vamos fazer uns aprimoramentos aqui. Vamos tentar transformar. Nossa, tem um estileto aqui de 97 dólares. Vamos tentar transformar esse estileto em o quê? O que você acha que dá pra... Qual a verdinha? Qual a verdinha? Essa aqui. Essa aqui? Gucci Gamma Doppler. 60% de chance de ganhar. Obviamente, ganhei. É muito bom esse aprimoramento. Porque eu escolho o que eu vou ganhar. E eu sempre ganho, eu nunca saio no prejuízo. Sério? Não. Tem certeza? Hum, tá. Podemos apostar, camelos. Não. Cabelo, eu não brinco cabelo. Mas é sobrancelha na cera. Não. Que sobrancelha na cera? Tá maluco, não choro. Eu ganho sempre. Fracassado. Aparece fracassado na tela, velho. Deixa eu ver aqui, ó. 2 doll. Safe. Tá vendo? Eu ganho sempre. Ó, eu vou pegar essa Alp aqui pra sortear pra galera. Essa Alp aqui eu acho que é bem interessante pra sortear pra molecada. 26 dólares. O resto eu vou dar-lhe tudo no contrato. A Alp eu vou guardar e a faca também, né? Eu não sou bobo. É bom pra mim, é bom pra você. É verdade. Ó, eu vou tentar ganhar. Deixa eu ver aqui. Cara, uma P90, 55 doll, mano. O que que dá pra tentar ganhar daqui, mano? SSG Intergrale me interessa. 47%. Deu ruim. Tá, 706 dólares. Vamos abrir caixa de faca. Bagulho é louco. Quantas caixas de faca? Quatro. Porque eu quero. Bora. Vai que bebo. Ai, meu Deus, tá gravando, tá gravando. A Flip Fade é bem legal. Parou! Parou na Flip Fade. 326 dólares a Flip. Porém, não deu muito bom não, porque o resto veio tudo umas caquinhas. Tá, vamos fazer outro aprimoramento aqui. Você quer aprimoramento ou contrato? O contrato é mais triste, né? É mais dramático. O contrato é foda. O contrato é foda. Aqui, pelo menos, é certeza que eu vou ter um lucro, porque eu sou muito pico. Eu nunca perco. Uhum. É. Ó, fica vendo. Eu vou fechar o olho e o que eu passar aqui por cima vai ser o que eu vou ganhar. Ó, essa aqui. Uma Talon Scorched. 48% é minha. Nossa. Não é minha? Não é minha, cara. Agora é sua. Não é minha, cara. Eu falei. Boa. Só quando eu deixo pro site. Ah, só quando você que manda, não sai. Eu mando. Agora você deixa ele ganhar uma vez. Entendi. Então, pede pra ele ganhar. Pra eu ganhar uma Ursos Doppler. Pede pra ele. Vai ganhar. Vai ganhar? Vai. Vai dar muito bom. Pior que deu bom mesmo. Uhuh, uhuh. Ursos Doppler. Não deixei, não falamos. Boa, mano. Aprimoramento é safe. É escudado. Eu transformei 130 dólares em 310. É muito bom aprimoramento. Tá, vamos tentar transformar essa Talon no quê? Eu acho que agora vai dar ruim. O que é isso? Parece uma bota de terra. Então. É o massacre da Serra Elétrica aqui. Pô, tá. Tá, Butterfly. Tá, não. Não, aqui. 40%. Ganhei uma Butterfly Casey Hartnett. Mano, o site tá muito bom hoje. Isso aqui? É. Isso aqui? 43%. É minha de novo, papito. Mano, o site tá muito bom hoje. Conseguimos ganhar quatro facas de mais de 300 dólares cada uma. Vou pegar tudo pra mim. Uhuhu. Dale. Vamos pegar aqui a Alp Neonor. Vamos dar uma olhada aqui. Além de abrir essas ca... Além de pegar essas facas, eu ainda vou abrir umas caixas lá. Dentro do CS. Qual caixa você quer que eu abra? Tem a Prisma 2, caixa de luva. A Prisma 2 ou a 1? A 2 eu ganhei faca hoje. Eu acho que não vai ganhar em outra. Então vai na 1. Não, mas agora só a 2. Só a 1 ou a 2. 20 caixas de Prisma 2. Vou abrir também uma cápsula de broche. Qual desses aqui você acha que mais custa? Aquele último, né? Qual? Qual deles? Os dois outros. Mas qual que é o mais caro? Ai, o pé. O releiro. O Nadinho. O último lá. Esse aqui? Errou esse aqui. Nadinho. É o lobo. Tá aqui com elas com o verde, né? Uh, bonito. Eu sou da Alp Neonor. Tá. Vamos abrir. 20 Prisma Case 2. Papito do céu, hein? Vamos ver se já chegou a Alp de vocês. Ainda não. Vamos lá. Uma. Duas. Em qual caso peguei a faca? Duas. Fala rápido. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E agora a faca? Só vamos deixar a animação. Para de morder o Yoshi. Vou pegar todas as facas aqui agora. Que o bagulho é louco. E vamos ver o que compensa de eu pegar realmente para o meu inventário. Cinco cápsulas desse negócio aqui. Jolê. Vai vir o Hal. Eu quero muito o Hal. Até porque eu não tenho mais o Hal. Vim. Já viu. Ótimo. Custa 50 reais. Cada cápsula disso aqui. 50 reais é um fato que eu não gosto. O 50 é quanto eu vou ter que fazer agora. Não pode ser de papelão. Ué. Não falei com o material. Não. Não falei com o metal. Muito ruim. Não preciso nem ver para eu falar para você que veio o Hal. Vai para sair. Vai. É bom. Veio da hora. O... Tatuavaria. Tatuavaria? Eu tatuavaria o jeito que fica raspado esse... Então chegou a faca Ursus Doppler. Vamos dar uma olhada como é que ela está aqui dentro do jogo. Ela veio toda preta com float 0.006. O float dela está muito bom. Já vamos aceitar. Peguei para mim. Chegou também a Flip Fade. Ela veio Stat Track. Eu só vou dar uma confirmada antes de aceitar essa faca. Quantos por cento fez... Ó. Float 0.007 também. Float muito bom. Vou aceitar de qualquer forma. Porque esse float com certeza tem um overpayzinho. E vamos esperar chegar o resto das facas. Mano. Que o bagulho é louco. O processo é lento. E a Bowie aparentemente não deu bom. Ocorreu um erro na hora de pegar a Bowie. E a Alp também. Ah não. Agora deu bom. Agora a Bowie deu certo. Estamos esperando chegar a Butterfly, a Bowie e a Alp. Neonor. Duas novas notificações de troca. Chegou a Butterfly. Ela veio bem desgastada. Olha se ela vinha muito azul linda. Ai meu Deus. Muito azul? É. Tá. Vou pegar ela só porque é uma Butterfly. Eu estou louco para ter uma Butterfly de novo. Eu não tenho nenhuma Butterfly se não me engano. Eu vendi a minha Butterfly para o Gaulens. Deixa eu ver. De faca é. Eu não tenho nenhuma outra Butterfly. Só essa agora. Olha aqui a faca que eu ganhei hoje. Que linda. Parece faca de sacio. Faca de sacio. Faca de solgueiro. Chegou a Bowie também. Ela veio StatTrek. Faca StatTrek não é muito legal. Mas vamos pegar também. Vale mil e tantos reais. E agora ficou faltando só a Alp da galera. Não veio. What the fuck? Deixa eu tentar pegar outra coisa então para a galera. O que que eu vou tentar pegar? Tem que ser pelo menos alguma coisa de uns 16 dólares mais ou menos. Uma Alp Hyper Beast. Uma Alp Hyper Beast é legal. 42% de chance. Será que vem? Dei não. Que merda. É. Vamos esperar voltar essa Alp Neonor aqui para o site. A gente vai pegar com certeza. Então. Só de faca hoje a gente conseguiu quantos? Mil ré? Vender múltiplos itens. Venderam os quatro itens. Conseguimos pegar então. 7.750 reais. Em facas hoje. E a Alp realmente bugou. Não dá para pegar ela. Mas vamos pegar essa K Neon Rider. Ela é legal. Vou pegar ela aqui. E boa para nós. Conseguimos quatro facas muito loucas hoje. O que que você achou do vídeo? Adorei. Qual o valor atual do seu engajado? Meu inventário. Pela Steam. Meu inventário está valendo. R$ 75 mil. R$ 75 mil. Porém. Deve valer uns 130. Porque tem skins aqui. Que eles não consideram o valor real dela. Tipo Alp, Dragon Lore. Gangneer. E etc. Deve estar nos 130 mil reais. Meu inventário. Amazônia. Qual é a 5 que você mais gosta? Ah, eu gostava da faca que eu vendi para o Gaulese. Agora eu não tenho mais nenhuma coisa. Mas agora, qual você gosta mais? A minha Gangneer, né? A minha Margarita. Eu pego a minha Margarita. A minha Gangneer é muito louca. Uma nova notificação de troca. Chegou a K47 Piloto Neon de vocês, rapaziada. Ela vale de verdade R$ 184. R$ 193,00 na verdade. Quase R$ 200. Uma K de R$ 200,00 é o sorteio do vídeo de hoje para vocês. Ela já está aqui no inventário. Ela veio full tested. Mano, no mínimo, muito linda. Float 0.21. Gostei demais dessa K. Para você ganhar essa K, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag faca e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do solo para todos vocês. E fui. Tamo junto, mans. Tchau, tchau. Tchau, tchau.